E caralho essa é foda No quadradinho Não quero nada de dancinha, nem tampouco de passinho Vem com a nova do havaiano, mexe a cintura e manda o quadradinho Esses caras eu ainda dança Fecha a cintura e manda o quadradinho No quadradinho No quadradinho Acelera No quadradinho 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 E caralho Tô cansado, você dança, que eu canto